Olá, eu sou Felipe Rangel, eu sou pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a pesquisa que deu origem à minha tese de doutorado, defendida em 2019, e que agora tem sido desdobrada nesse projeto de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo. Foi uma pesquisa sobre as transformações do comércio popular em São Paulo, mais especificamente na região do Brás, no centro da cidade. Para quem não conhece, é uma região por onde circulam milhares de pessoas todos os dias, pessoas de outros estados, mesmo de outros países, e que é um comércio muito marcado pela renda de vestuário e que mobiliza todo esse circuito de comércio de sacoleiros, onde as pessoas viajam longas distâncias para comprar no atacado e aí revender nas suas cidades de origem. Eu estava interessado, quando comecei essa pesquisa, em entender um pouco mais sobre as mudanças do trabalho no Brasil, entender como a informalidade tem sido reconfigurada, que mudanças têm sido provocadas nas experiências de trabalho por conta da disseminação desse discurso empreendedor. E aí eu apostei que analisar o trabalho no comércio popular, essa atividade que é histórica nos centros urbanos brasileiros, seria um posto de observação interessante para a gente pensar esses processos. Vim me interessando também por analisar esses processos de gestão dos mercados populares, que têm sido mais orientados por uma lógica empresarial, com o deslocamento das atividades das ruas para shoppings populares, por novos processos de formalização. Então eu juntei essas duas escalas de análise, as experiências de trabalho e os processos contemporâneos de gestão dos mercados populares, para tentar entender o que se passava nesse universo. É claro que comércio popular é uma coisa muito ampla, dias de um universo muito amplo. Então para entender o que tinha de novo nesse universo, eu foquei naqueles trabalhadores que exerciam suas atividades em espaços fechados, não na rua. Mais especificamente eu trabalhei com a Feira da Madrugada, ali do Brás, mas também em galerias e shoppings populares ali da região. Eu, a partir dessa pesquisa de campo, frequentando esses espaços de trabalho, fazendo entrevistas, eu pude discutir um conjunto de transformações que tem reconfigurado essa ocupação, que tem provocado mudanças no perfil dos comerciantes, que tem mudado as percepções sobre esse trabalho, assim como mudança nas expectativas que vão sendo construídas em torno dele. Eu tenho chamado esse conjunto de transformações de empresarização do comércio popular, o que é essa empresarização, o que eu estou chamando disso. Nesse caso, a gente pode destacar aqui a ação combinada de três processos fundamentais. O primeiro são as mudanças infraestruturais nesses mercados, com os investimentos nesses shoppings populares, mas também em hotéis, em restaurantes, uma série de equipamentos para atender esses consumidores, que tem mudado então o espaço de trabalho. Depois a gente pode destacar aqui mudanças na regulação desse trabalho, nas novas formas de formalização, como a conversão dos camelôs em microempreendedores, através da figura jurídica do MEI, do microempreendedor individual. E um terceiro ponto seria a adaptação subjetiva desses agentes, que passam a se aproximar mais desse discurso empreendedor, que vem com a naturalização também da estabilidade, que já é característica do nosso mundo do trabalho contemporâneo. E que muitas vezes vai indicar a insatisfação com a baixa qualidade das condições de trabalho que são ofertadas aí no mercado formal, sobretudo para populações de classes populares, de baixa renda. Então o argumento é que esse processo de empresarização dos mercados populares, ele termina por produzir uma situação em que os custos para trabalhar nessas ocupações, eles têm se elevado. Custos com aluguéis, com investimento em mercadorias. E aí a gente produz um cenário em que essas atividades adquirem um aspecto menos pecário, menos estigmatizado por um lado, ao mesmo tempo em que se opera uma espécie de gentrificação do trabalho, em que trabalhadores com menor possibilidade de investimento, com menos capacidades administrativas, eles acabam sendo paulatinamente excluídos dos melhores pontos comerciais, ou mesmo da atividade. E aí eu acredito então que descrever e compreender esses processos contribui para a gente compreender também um pouco mais sobre as experiências de trabalho na atualidade, em atividades informais, mas também sobre práticas de empreendedorismo, que a gente passou a chamar então de empreendedorismo popular, nessas práticas que se dão nas fronteiras do formal e do informal, nessa zona cinzenta do trabalho. E também contribui para a discussão sobre os processos de regulação de determinados mercados, de determinadas economias populares, mostrando que formalizar as atividades não significa a mesma coisa que formalizar as pessoas que estão trabalhando ali, que pode implicar inclusive numa espécie de formalização excludente, como tem acontecido aí nos mercados de comércio popular. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a pesquisa, sobre a tese, que ficou com o título A Empresarização do Comércio Popular em São Paulo, Trabalho, Empreendedorismo e Formalização Excludente, ela está disponível no repositório de teses da UFSCar. A Empresarização do Comércio Popular em São Paulo e Formalização 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 do Comércio Popular em São Paulo,